Todo mundo tem alguma proposta ou ideia que pode fazer a diferença para o Brasil. Já pensou que uma delas pode ser a sua? É só contar pra gente no Dialoga Brasil, a plataforma digital feita para você dialogar com o governo. Nela você conhece os programas do governo federal, faz propostas e apoia outras ideias. Sua proposta será apoiada por outros participantes e você pode acompanhar o resultado da votação. O governo federal vai responder as propostas mais apoiadas e a sua pode se tornar realidade. Compartilhe, curta, divulgue. Ah, você também pode votar nas propostas de outras pessoas. Comece já! O país fica melhor quando você participa. Claro pra você passar. A gente pode pôr as puben Cindy